Olha, ela tá causando, né, gente? A Simaria, depois que ficou solteira, você sabe que ela agora parece cada roupinha, corpinha, sexualizando, não sei o que, ela tá tão doida. Mas é isso mesmo. Aí ela falou sobre namorar com homens mais novos, durante aí o aniversário da Camila, né, que teve, né, que a Maís até mostrou ontem, que foi com o tema do Big Brother Brasil, não sei se vocês lembram, né? Aí a cantora subiu no palco do aniversário e vários fãs que estavam lá começaram a chamar aí pelo João Gomes. Por quê? Deixa eu explicar. Pra quem não se lembra, o João Gomes já chegou a paquerar a Simaria, mas ela não deu a abertura, disse que ele era um fofo e via ele como um filho, um irmão, não via ele como homem. E durante essa festa, ela foi bem sincera e falou o motivo de não ter aí, né, não ter aceito realmente e não ter rejeitado aí o João Gomes. Ela disse, não tô rejeitando o João Gomes. Olha só o que ela explicou. Veja só, vamos ouvir. Você tem idade pra ser meu filho, meu filho. A vaia Simaria, eu me chamo de velha, né? A vaia Simaria vai fazer 40 anos em junho. O João tem 20, gente, 19, não sei, algo assim. Eu podia ser a vaia do João. E agora eu não quero um homem pra eu cuidar, não. Eu quero um homem que cuide de mim. Aí tem duas coisas, né? Primeiro, ela disse que não gosta de novinho, ótimo. E segundo, ela deu uma alfinetada no ex-marido, porque ela disse que não quer homem mais pra ela cuidar, quer homem pra cuidar dela. Ih, gente, então ela continua solteiríssima desde que anunciou o fim do casamento com o empresário aí, né, no final do ano passado.